Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, beleza? Eu sou a Nadi e vim trazer um vídeo pra vocês bem legal. Infelizmente um vídeo curto, porque esse demo não deixa eu jogar muito. Ele é o demo mais curto que eu já vi na Xbox Live. Esse jogo, Tony Hawk's Brawskater HD, ele tá disponível na Xbox Live brasileira e na Xbox Live americana por 1.200 Microsoft Points. É um jogo nostálgico, é um jogo que vale muito a pena, mas infelizmente o demo dura cerca de 60 segundos e eu vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento. Beleza? Vocês vão ver que o jogo ele tá bem bonito, ele tá legal. Não é muito HD, principalmente se você usar um HDMI aí, mas vale a pena. Olha só, uuuh! Ó! Nossa, sem fazer nada, mas matei o meu cara já, vai entrar em coma depois dessa. Eu vou pular no caninho. Vou conseguir. Tentar fazer uma manobra agora, hein? Uuuh! Ó, tem um S aqui. Peguei. Ah, um S de skate. Ó, quem lembra disso? Nossa, caí de novo! Daqui a pouco o cara tá usando cadeira de rodas aqui pra passar os negócios. Aí, consegui fazer alguma coisa aqui. O cano eu não consigo acertar de jeito nenhum. Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa. Ó! Ó, não caí! Uhul! Nossa, agora eu matei o cara. O cara vai ter uma hemorragia interna tenso. Um A! Yay! Tem um bagulho aqui também. Onde será que tá as outras letras, hein? Vamos tentar... Não sei se vai dar tempo de pegar. Ah, cara! O cara vai tá com... Todo engessado daqui a pouco. Deixa eu ver se eu vejo outras letras aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não tô vendo. Ah, não é aqui. Vamos lá, é nóis. Eu não sei por que eu pulei agora. Eu apertei pra pular. Eu vou tentar de novo. Pera aí. Ah, ele não foi! Burro! Nossa, matei ele ainda. Ah, chega! Vou ter que entrar no cano aqui. Pula, meu filho! Ah, acabou! Acabou! Pois é, galera. Esse foi o demo do Tony Hawk's Boys Skater HD. Ele é o demo mais curto que eu já vi na Xbox Live. Só pra te deixar com gostinho, eu quero mais jogar essa merda. Eu achei que, sei lá, os caras se acharam muito confiantes, achando que a gente vai realmente comprar o jogo, né? Bom, sei lá. Mas eu acho que vale a pena. Tá legalzinho. Pelo pouco que eu joguei. Mas, vamos ver, né? Felizmente, é só isso. No próximo vídeo, então, vai ter essa semana. Se eu comprar o jogo inteiro, vou postar um vídeo do jogo inteiro pra vocês. Aí vocês vão ver o que vai ter, beleza? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu vou fazer. Acho que é só isso, então. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, posta um comentário que eu vou ler depois. Bele, bele, bele? Fui! Oh, 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 oh!